O Estado se contém o apoio no valoriza na falta de Valentil, no família Valentil Sira. Lhe o discurso e o âmbito do cerimônia aniversário Valentil, para dar a Rádnul Recensia Terçane, Presidente da República de Ramos Orta Ateten, Estado Timor-Leste e o compromisso do apoio antigo competente no família Sira, oferece serviço de saúde, segurança social, economia no uma digno, da Valentil Sira sacrificando o de belerretando o currassicando. Hoje, nós celebramos a Rádnul Recensia, a B. Rau, nós temos a criação Valentil FDT. Nós temos a criação de Jerusalém, e nós temos a criação de liberdade nacional, e nós temos a criação de liberdade nacional, e a raiva do bem, e a homenagem a cruz para mártires, não heróis, e a raiva de vida, para a raiva de Timor-Leste, Bel-America, e a nação livre e independente. Se festado afirma o aniversário de Valentim, oportunidade de ir, a homenagem a cruz para a raiva de Timor-Leste, não heróis, e a raiva de Timor-Leste, não heróis, e a raiva de vida para a raiva de Timor-Leste. Para o futuro, a gente tem que continuar a apoio aos antigos combatentes, aos veteranos, aos filhos de família, para esse compromisso com a raiva de Timor-Leste, e a compromisso com a raiva de Timor-Leste, para o Serviço de Saúde, que Estado e nação e nação e nação, há o esforço baraco, há o reconhecimento, que também o veterano será, com amor e segurança e dignidade. E o esforço, e também o liu, e a visão para o desenvolvimento, desenvolvimento nacional, desenvolvimento inclusivo, que também o cidadão irido, que também o cidadão irido, que também o serviço de uma raiva de Timor-Leste, e que também o atembarão, que também o contribuí para o Timor-Leste e para o futuro. Aniversário Valentil, que é o processo de libertação da pátria, que é o processo de libertação da pátria, que também o espírito nacionalismo, e o espírito patriotismo. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, Giamen.